Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, o norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então nós temos um terceiro mundismo em germe muito mais forte do que antes e uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar a crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um pulmado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais, a condição material da produção de uma outra política. Cabe a nós fazer dessas condições materiais, a condição material da produção de uma outra política. Cabe a nós fazer dessas condições materiais, a condição material da produção de uma outra política. Em 1900...